Fala galera, beleza? Mais uma vez o Facundo aqui. Hoje a gente vai um descolto, acabando congelante. Acabei de ver uma partida que eu tomei uma surra. Uma surra feia, a gente perde de 4 a 0, velho. Na piranha da Taira pegou. Vou pegar... Vou pegar... deixa eu ver. Vou pegar Refugio. Vou pegar Agilidade. Vou pegar Demolidão. Por quê? Porque eu gosto da Agilidade dele. É mais rápido. Ele também é doido. Ou sou ele que vai pegar Demolidão mesmo? Aí, a Taira pegou Demolidão. Ah! Sai fora. Calma. Sobre o escudo. Bora. A Taira foi aqui nesse que pegou o escudo. Mata esse cara. Pronto, morreu. Ah, vou morrer a qualquer momento. Qualquer momento. Uh, ainda continua vivo. Ainda continua vivo, papito. Ainda continua vivo, papito. Morri. Não achei que a piranha estava, velho. Nossa, ela tirou só para tirar, velho. Não está me vendo, velho. Não está me vendo, velho. Pronto, pronto, pronto. Podemos que essa piranha está acabando com o negócio rapidinho. Deixa eu matar ele aqui. Carai, morri, não, velho? Carai. O cara está me caçando, velho. Que bizarro. Vou subir por aqui de uma vez. Só vai, só vai. Mais preocupado por lá pela frente. Como se espere. Como se espere. Se você não pode me ficar longe de mim. Não tem jeito. Obrigado, meu perigo. Travei, que legal. É bom isso, ver que você travou. Eu tô com pouca life, fodeu Enquanto eu não atirar, não... Nossa Que cagado Bora, bora, bora Gostei desse time É um time meio esquisito, mas que tá dando certo Porque aqui nesse tipo de jogo Nunca vi dando certo Morreu Só ir comendo esse cara aqui? Já ele tá sozinho? Já tá sozinho Pronto, pronto, pronto Só abrir o meu escudo aqui Eita Hum, nossa Eu vou morrer, não tem como não Ela fez bem Vou pegar demoler o nível 2, né? Mais fácil Tá 36%, acho que ainda tem 3 minutos saindo Tomara que o madame ainda não morra Morreu, puta que pariu Ficou um pouco mais complicado Cada piranha Puxou, né? Esquenta, não, esquenta, não Essa piranha nem esquenta a cabeça Deixa eu abrir o escudo aqui Oi, o Fernandes morreu? Isso é um bom sinal Ah, fala sério Aí Ah, tá Acho que tinha chegado no último segundo Agora o bagulho é segurar Tá, mas não é um bom game, né? O que é que é a parada? Hum... Tem que a gente se ir de rápido Ó, a mesma coisa Utilidade Isso aí eu vou de montaria Pra que eu consiga morrer E achar o outro rápido Eles vão ter pouco tempo Então eu não tô muito... Na verdade eu tô um pouco preocupado Agora todo mundo pegou o refúgio Eu sei gostei Tem que acabar com o negócio ali rapidinho Aqui Esse cara tá brincando Ele deve estar falando O negócio agora, como eu falei em outro vídeo É jogar por informação Será que os estrelas acham que eles vão fazer? Se eles vão fazer uma estratégia mais agressiva O escudo vai embora rapidinho, amigo Isso não tem como não Mas se eles não saírem pra mim, tá de boa Não esquenta a cabeça com isso, não, amigo Agora o escudo, né? Tem que ser mais inteligente Bom que estão as três juntos, velho Ah, eu vou morrer Tinha como não Mas a gente já deu uma boa segurada ali São três minutos Nem sei se ele chega Se a gente deixasse todo o tempo rolando Boa Eu adoro essa Maeve, velho Acho que ela tá uma pelona Em alguns casos O engraçado é que ela tem uma Maeve Uma Sky Uma Maeve, neve Não tá defendendo porra nenhuma Esquenta-nos, esquenta-nos Pronto, morreu o que tava pensando morrer Ah, ela tem um drogues, né? Ai, eu vou morrer Ai, ela tem o quê? Ah, tá lá tem uma Maeve Uma Maeve Essa coisa que ela quer ser Esse negócio colocado Maeve nela Tá dando uma... Está dando um negócio na cabeça Eu tô com pouca vida E o povo ainda não me viu Ué Vamos lá, o drogues da... Eu vou morrer Eu vou morrer, tem como não Me comendo Acho que a gente já não conseguiu chegar a tempo não 560 Não dá pra comprar nada Por agora fica assim Por agora Mas eu já fui mais certa De ter pegado O cavalo mais rápido Por quê? Porque joga ela muito rápido Esse 15% mais rápido Praticamente eu tentei por respirar Mesmo se eu morrer Ah, agora eu vou morrer de novo Morri Mas deixa eu pegar O cavalo nível 2 Vai chegar rápido Tem que ir segurando Tem que ir segurando O negócio Agora como a gente atingirá vantagem Esse restaurante dele Que é um fascismo Vem pra cima, né Porque o ideal deles Vem pra cima E segurando Como o Papaifarin diria Jogar por informação Eu morri. O que é que o cara falou? Ele fica apertando o I. Xavi é rápido, mas... Xavi é rápido, mas você supera. Tem que segurar, hein? 67%. Só segurar, só ir segurando. Tudo bem que os caras estão todos mirando em mim. Mas isso é bom, que quando os caras miram em mim... Pronto. Pronto, morreu. Pronto. O que é que você quer ir atrás? Mais cair atrás, uma I.V. aqui. Está vindo na minha direção? Está vindo na minha direção. Ah, Peter. Caralho, morrer. Ah, tá. Acho que eu ia morrer, não. Pronto, acabou. Eu não tenho mais tempo de chegar, não. O negócio é brincar por informação. Um negócio que agora eu choguei muito mal. De verdade, choguei muito, mas muito mal. 6, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ah, essa é a história, né, velho? Tem que jogar por informação, tem que pegar o time certo. Não foi aquele time ou um certo, mas... O vídeo é esse, galera. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. É isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Melo tanque. Tchau, tchau.